No que eu posso ser útil? Isso é brincadeira pra você. Em Dezembro, vais ter que te preparar para a força poderosa do Blast. Nos dias 23, 24 e 25, O Natal vai ser explosivo com os mercenários. E nos dias 28 e 29, Lembramos que os heróis são eternos com Paul Walker. Dezembro, é um mês arrebatador. Não foi igual, mas está valendo. Vou agassar. Blast, a tua vida com mais ação.